Agora! Olá meu povo, então vamos conferir o passe de batalha da nova temporada, temporada 5 do Fortnite. Agora são 6h53 da manhã, acabou de lançar nos servidores. Já estou aqui com o Mr. White, já te convidei para o grupo White. E bora então ver o novo passe de batalha, fechou cara? Fechou, entrei no grupo, vamos lá cara. Ó, já, já, eu vou comprar já mano, já compra. Vamos lá, passe de batalha. Eu vou nem pensar velho. Olha só que legal cara, passe de batalha temporada 5. Como funciona? Joga para subir o nível do seu passe de batalha. Quanto mais você joga, mais recompensas ganha. Suba de nível mais rápido, concluindo desafios semanais, ganha até 100 recompensas. E o que vem dentro? Quando você compra o passe de batalha, você recebe na hora dois trajes exclusivos. O atemporal e a caçadora. Você também pode ganhar com recompensas exclusivas, como gestos, trajes e tá, tá, tá. Apresentando os brinquedos. Estudei a novidade. Brinquedos criam uma nova forma para você e seus quadrões se divertirem na ilha. Teste seu arremesso na quadra, tente acertar um buraco com uma tacada ou divirta-se com uma voz. Que delícia. Cara, muito legal. Então, vamos lá, fechar aqui. E olha só o novo passe de batalha. Como eu falei agora há pouco, galera, só por eu ter feito o passe de batalha 4, eu ganhei 5 categorias de graça, padrão. Então, ó, se você fez o passe de temporada 4, você já vai começar aqui no level 6. Fechou? Vamos comprar então, White. Vamos, já comprei, já. Aqui, ó. Sorry. Já vou começar aqui, passe de batalha. Receba instantaneamente esses itens. Beleza. Comprar. Beleza, começou então, ó. Passe de batalha aprimorado. Começou. Vamos lá. Cara, você alcançou a categoria 6. Eu ganhei XP, XP. O traje caçadora, muito legal, cara. Muito bonita. Já gostei, que é de início, já. Traje atemporal, bem bonito. Desafios do passe de batalha, desafios atemporal, fortalecimento de XP, 5 categorias gratuitas, ícone de estandarte, o emote com Gol, o spray sushi, 100 V-Bucks. E aí começou, cara. Então, ó, primeira página, são essas duas skins incríveis, né? Deixa eu ver aqui. Depois a gente vai ver o traje atemporal, porque dá pra ver que ele é modificável, né, galera? Olha lá. Sim, é só parar o mouse em cima que ele vai trocando. Olha só, que legal. Dá pra fazer ele ficar de diferentes formas, cara. Ele que é o da... Nossa. Você viu? Ô, ele nível 6 é punk, hein? Nossa, cara, olha só esses raios, mano. Muito, muito. Eu já vou dar um spoiler, eu já vou dar um spoiler. Pra conseguir ele, você tem que conseguir 200 mil de XP. Ganhar ele full. Então, ó, vamos... 200 mil de XP não é muito, cara. É praticamente o quê? Nível 50, talvez? Por aí. Não é muita coisa, não é muita coisa. É só jogando, né? Vamos lá. A gente tem aí a categoria 1. Essas duas skins, desafios e combo de XP. 2, a gente tem esse spray e XP. 3, a gente tem esse spray. 4, tela de carregamento e V-Bucks. 5, esse emote com gol. 6, esse gesto reverência, cara. Bem legal. Também tá chegando aí. E é grátis. Ou melhor, de graça, né? Pra você aí. Mesmo quem não tem passe, né? Ganha. Exato. No número 7, a gente tem a asa delta motorizada, cara. Que bonitinha. Bem legal mesmo. Segunda página. Categoria 8, a gente tem hora do rock, esse emote com, e também o ícone carrinho. 9, 5% de fortalecimento de XP. 10, V-Bucks. 11, a gente tem ícone e a bola de basquete, cara. É o brinquedo, né? Que eles falaram. A gente depois tem que ver como funciona direitinho, né, cara? Tá, então, pelo que parece, você vai poder pegar esse brinquedo dentro do jogo como se fosse um emote, pelo que eu entendi, e vocês vão poder brincar com isso. Exato. Eu acho que é isso que eu entendi. E parece ser muito legal, né, cara? Parece ser muito legal. No 12, a gente tem o spray bug. No 13, a gente tem o emblema nórdico, que é uma tela de carregamento. Uh! Bem legal. No 14, olha essa mochila, cara. Olha a mochila, velho. Conexão, parte do conjunto, forças avançadas. Combinou, combinou com a primeira skin. Combinou muito bem, né? Tem também o ícone golfinho. E no 15, a gente tem o balão-reta, cara. Essa picareta de balão. Legal, legal. Eu achei que ia ser paga essa picareta, mas veio no passo. Bem legal. No 16, a gente tem festa na piscina, esse emoticon. 17 XP. 18, a gente tem, olha só, V-bucks para ambos os níveis, né, de passo de batalha. 19, nova tela de carregamento abstrato. 20, são lanternas, cara. Olha só que legal essa queda. Você vai dropando um monte de lanterna atrás de você. Interessante. Bizarro. Parece ser um novo chinês, né? Exatamente, justamente isso. No 21, a gente tem esse ícone de estandarte aí, bizarro. 22, asa delta encantada. Cara, simples, né? Bonitinho. Combina com corvo. Então, ele é daquele corredor. Sabe aquelas skins de corredores? É a parte desse conjunto, entendeu? Tanto é que tem um nitros aí embaixo. Mas, ó, realmente combina com corvo. Vou usar. A gente tem aí, ó, patas de morango, novo spray. E no 23, aí, ó, novo traje épico, acelerada, né? Simples, simples. Traje feminino, né, do piloto. Do tunado. Do tunado. Muito legal, bem bonita. Que bom que eu nunca comprei o tunado. É, então, olha só, muito bonita mesmo, cara. Muito linda essa skin, adorei. 24, a gente tem emoticon espinhoso. 25, mais XP. 26, V-Bucks e o novo spray Pixels Royale. 27, a gente tem bola de golfe, cara. Ó, mais um brinquedo para a gente estar aproveitando. Eles colocaram bem no início do passe para a galera poder pegar e aproveitar mais tempo. Exato, cara. Vai ficar bem legal, né? No 28, a gente tem a caçadora. Olha que tela linda, cara, de carregamento. 29, Lucha GG. Level 30, a gente tem porca de roda, é a ferramenta de coleta. Olha só essa picareta. Nossa, que coisa feia, mano. Feia demais. E também tem mil de XP de temporada. 31, a gente tem, ó. Você é demais. Olha só que gesto legal, cara. Gesto muito legal. Botar de novo. Gostei, gostei. Ó. Muito legal. Mas eu ainda prefiro as danças mais viadinhas, mas tudo bem. Com certeza, as danças viadinhas são as melhores. 32, ícone de estandarte. 33, mais XP. 34, tela de carregamento da andarilha pra Iana e 100 V-Bucks. 35, mais 100 V-Bucks. 36, runas. Olha só, cara, que legal esse rastro. Ele vai dropando runas como se fosse God of War, cara. Bem viking, bem legal, né? Bem legal mesmo. 37, party. No remote. 38, ah, cara. É a mochila do unicórnio, cara. Ah, mano. Eu quero. Você quer, né? Agora. Ele vai super combinar com o seu ursinho rosa, não vai, cara? Mano, ele vai combinar com qualquer coisa, velho. Qualquer coisa. Para isso, você também tem o Boas Vibrações, esse spray. No 39, a gente tem, ó. Épico. Azadel conquista, cara. Mano, muito legal. Olha essa liama conquistadora, cara. Olha esses raios de luz. Muito legal. Olha esses negócios de pau aqui que parecem da cozinha da vovó, ó. Muito legal. Galera, a gente não tá nem na metade, hein? 40, spray do Durr Burger. 41, fortalecimento XP. 42, dinossauro ícone e 100 V-Bucks. 43, a gente tem a bola de praia. Cara, bem legal mesmo. 44, tela de carregamento presidiários. Olha a Lohaina ali, ó. Ô, louco, aí sim. 45, a gente tem 1000 XP temporada. 46, novo... É gesto raro. É friamente calculado. Mano, muito bizarro. Olha lá. 2 mais 2, 4. Aquele meme, né? Aquele meme do americano lá, que ele põe a mão na cabeça. Tipo, você não tem que fazer isso, você fizer isso. Já viu esse meme? Entendi. Não, depois eu te mostro. A gente também tem o emoji com o Envergonhado. E no 47, ó. Nova skin, épico. É o traje Andareira. Salva a vida. Pra Yana, cara. Muito legal, né? É que nas costas dela tá escrito Salva Vidas, né? Aham, Salva Vidas. Muito legal mesmo. É a Mercy do Fortnite. É a Mercy do Fortnite. Suíça. Você que queria, ó. Tá aí, ó. Mais um Salva Vidas. No 48, a gente tem o spray Porta Falsa. Muito bom. Muito bom mesmo. 49, fortalecimento XP. 50, olha só. Tela de carregamento, explosivos potentes. Bem legal. E um ícone de bola de golfe. 51, a gente tem 100 V-Bucks. 52, emote, alarme. 53, XP de temporada. 54, olha só que legal, cara. Raço de fumaça, erro no sistema. Eu adorei, cara. Eu adorei. Muito legal. Muito legal mesmo. Ô, louco. Eu não tinha visto, cara. Eu tava procurando aqui. Super futurista, cara. Neon, né? Tipo, cyberpunk. Adorei. Muito legal. Gostei, gostei. E também o spray Atemporal. Bem legal. 54, quer dizer, 55, a gente tem essa nova mochila aí. Esse escudo. Muito legal mesmo. Muito legal. Vai combinar lá com a... Pra... Esqueci o nome dela. Pra guardiã, né? Guerreira, né? Não sei, esqueci. Também esqueci. Deixa eu voltar lá pra ver. Caçadora, cara. A caçadora. Vai combinar super bem com a caçadora. É, mas é só no 55, né? Meu Deus. Difícil. No 56, a gente... Bota perto, Epic. Bota perto as coisas. Bota perto, pô. No 56, a gente tem aí o ícone caminhão do sorvete. 57, fortalecimento XP. 58, emoticon armadilha e 100 V-Bucks. E 59, essa bola de golfe chique. Cara, olha que linda. Cara, bola de golfe chique, velho. Que demais. Na moral, essa é a melhor bola de golfe. Eu preciso disso. Ó, no 60, a gente tem papamoscas. Aquela skin que todo mundo gosta. É, no 61, a gente tem 1000 XP de temporada. 62, o spray mordiscadinha laser. Bem legal. E o ícone de estandarte das palmeiras. E no 63, olha só que legal, cara. Tapinha. Dói, um tapinha não dói. Um tapinha. Novo gesto bizarro. Passando. 64, temos 100 V-Bucks. 65, mais XP. 66, é o presságio, cara. Olha só que legal. Arte conceitual do presságio que lançou, né? Sessão passada. E você não comprou. Não, não comprei. Ah, vai voltar, cara. Vai voltar, vou comprar. Ele é tipo o Reaper do Overwatch, só que feio. Mas eu vou comprar ele um dia. É isso aí. No 67, a gente tem o esfarrapado no V-Multicon. 68, cristais de gelo. Olha só que legal, cara. Ele brota gelo da mão. Let it go. Let it go. Olha só. Agora você pode brincar de Elza no Fortnite. Olha só esse Frozen que genial. Muito legal mesmo. 69, a gente tem o ícone do Homem-Aranha. Não vai me dizer que é outra coisa, porque eu só vejo o ícone do Homem-Aranha, cara. É verdade. Mano, idêntico. 70, a gente tem o XP de temporada 1000. E 71, nova skin, cara. É o traje marido. Ghost Recon, ladies. Exato. É o traje marido. Ah, cópia total, velho. Totalmente Ghost Recon, Wildlands. Cara, muito legal mesmo. Ou também o Blackbeard, do Rainbow Six. Não parece, cara? O Blackbeard. Também, bem bonito. Muito legal, cara. Muito legal, bro. 72, a gente tem Lhama Nórdica. Genial. 73, 5% de XP. 74, 100 V-Bucks. 75, bola de praia. Chique. Que demais. Que demais. Inflada à perfeição. Adorei. Muito bom. 76, ícone de estandarte aí de corrida. 77, é a Cavaleira Cubra, cara. Olha essa tela de carregamento, mano. Você precisa... Só vem pra nós. Precisa ter. Vem pra nós. Precisa ter. 78, é o emoticon gostoso. E 79, olha só, cara. Resgate em boom. Olha, meu Deus. Esse... O Epic Games sabe fazer cosmética, né, velho? Mano, olha... Olha esse Paraglide, velho. Que coisa bizarra. Que coisa bizarra. Muito legal, muito legal mesmo. Vai combinar com a... Com a salva-vidas, né, cara? Sim. 80, mira de batata. Meu Deus, as piadinhas internas, cara. As incontáveis piadas de mira de batata. Genial. 81, a gente tem aí mais XP. 82, ícone de estandarte. 83, V-Bucks. 84, é papel higiênico. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Mano, é sério isso? Mano, você cai e soltando papel higiênicos. Meu Deus. Mano, que da hora, velho. Meu Deus. Cara. Ah, eu quero isso, velho. Porque combina muito comigo. E você sabe por quê. Ô, Art, isso é super a sua cara. É minha cara, é isso, velho. Vocês não têm noção. Isso é muito a cara do Art, velho. Meu Deus. 85, maçã podre. 86, bandoleiro. Olha só o Art conceitual, cara. Ficou legal com as outras skins ali atrás. E 87, olha, recruta, cara. Promovida de secretária pra agente de campo. Muito, muito legal. Olha isso, cara. Parece... Olha, essa aqui tá show, hein. Tá show e como você falou, parece a personagem do PUBG, né, cara? Parece mesmo. É, do PUBG, velho. Muito legal. Processa, processa. Olha o processo. 88, a gente tem o clínico de estandarte da cobra, né? 89, a gente tem XP. 90, a gente tem 100 B-Bucks. 91, bola de basquete chique. Olha só, dá sim. Demais, demais. Que demais. 92, a gente tem Fedorento, esse é Multicom. 93, ah, meu Deus, cara. É o cabeça de tomate. Olha isso, cara. Olha isso, ele do lado da... Essa foto é antiga já, mas eles não tinham colocado ele no jogo. Ah, cara, muito legal. Eles usam pra marketing quando a skin chega na loja e agora eles colocaram no passo. Muito, muito legal. 94, tem gostosinho esse novo spray. 95, olha aí esse gesto épico, só na quebrada. Olha isso, cara. Muito, muito da hora. Que isso, gente? Olha, da hora demais. Tá sem freio mesmo, né? Muito legal, cara, muito legal. E, né, no finalzinho a gente tem 96 XP, 97 pote de ouro. 98, 100 V-Bucks, 99. Barba na Caveira e o 100, que é o Ragnarok. O Gélido Arauto do Destino. Olha só as modificações que você pode ter pra esse personagem, cara. É, nessa season você é obrigado a pegar nível 80. Sorry. Sorry, vai ter que pegar. Você é obrigado, velho. Porque, tipo, a Caveira é o último. Olha isso, muito, muito da hora. Muito da hora. Ah, não, não. É 500 mil de XP, velho. Então, 500k. Não deve ser nível 80. Não sei, na verdade. Vamos ver. Mano, muito, muito, muito da hora. Genial, genial. Ficou muito, muito show mesmo. Eu vou botar aqui no vestiário. Vamos ver, então, algumas coisas novas. Temos aí, ó, o Atemporal, que é essa nova tela de carregamento. Bem legal mesmo. Temos sprays aqui, né? O spray do Castelo Doido, o do Gol, o novo gesto Reverência e o Sushi. Bem legal. Eu vou colocar aqui o Reverência. Onde que eu vou colocar o Reverência? Vou colocar no lugar do Justiça Laranja. Vamos lá. Beleza. E eu vou trocar meu corpo. Eu vou colocar as novas skins. Então, ó, primeiramente a Caçadora. A Caçadora que não tem modificações, né? Ela é essa skin padrãozão, né, White? Eu tenho o Shield da Cavaleira Rubra, né? Combina com ela. Ah, valeu. Vai combinar. Sorry. Cara, muito bonita. Muito linda mesmo, né? A Saqueadora Destemido dos Mares Atormentados. Parte do Conjunto Nórdico. Muito legal. E também a nova skin, que é o Atemporal. Faça uma viagem rumo ao desconhecido e encontre seu caminho até a vitória. Muito legal mesmo. E aqui a gente vê, né, as opções de customização. Genial, cara. Muito legal mesmo. Eu vou chutar que você vai ficar andando com a Caçadora, né, cara? Eu já vou com o meu Atemporal. Já tô, já, velho. Eu já vou com o meu Atemporal aqui. E, cara, esse é o passe de batalha da quinta temporada do Fort Nights. O que você achou, White? Muito legal. Parou a gravação? Genial. Então, ó, gente, vamos parar, então, nessa gravação aqui. Foi só pra mostrar, basicamente, o passe de batalha pra vocês. E lembrando, né, pra mais vídeos e novidades de Fort Nights, é só se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui da Central. Fechou? Então, ficamos por aqui. Vamos fechando, então, essa gravação. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. É só a gravação.